Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Divelas a este concelho que também é berço da liberdade. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Coordenadora das Comunerações do 25 de Abril, Dr. Francisco Pinto de Balsamão e militante número 1 no PSD, caro Coronel Sancho Sosórios e demais membros da Comissão Coordenadora aqui presentes, mas permitam-me algumas saudações especiais porque as pessoas que estiveram aqui comigo num momento particularmente difícil e hoje estão cá num momento de celebração ao Dr. Marcos Mendes, ao meu caro amigo Marco António Costa, ao Sr. Secretário-Geral do Partido e ao Dr. Carlos Carreras, Vice-Presidente e um amigo de longa data. Muito obrigada pela vossa presença e sinto-me veras agraciada por estarem aqui hoje num momento de celebração. Ilustres Srs. Deputados da Nação, Sr. Presidente da Distrital de Lisboa, Sr. Presidente da Distrital do Porto, cara amiga Joana Barata Lopes, Presidente da Regional da JST, que também deu um grande apoio a esta iniciativa, autarcas, militantes da Conselhia, caros amigos e amigos, sejam bem-vindos ao Divelas e sejam bem-vindos a este Conselho onde nasceu, como viram, a Revolução. A Conselhia do PSD de Odivelas tem naturalmente uma enorme honra em ser anfitriã destas comemorações dirigidas aos jovens e aos 40 jovens a cada um de vós, que simbolizam exatamente os 40 anos do 25 de Abril, a quem eu quero saudar de forma particular porque o 25 de Abril e os valores de Abril foram feitos para serem desfrutados por vós. Evocamos hoje uma data histórica, o 25 de Abril e a liberdade. Eu não posso deixar de dizer isto porque o PSD foi um partido estruturante e muito importante na consolidação da democracia tal qual a concebemos. E eu sou uma mulher, ainda não fiz 40 anos, farei este ano, sou uma mulher com responsabilidades políticas e o que sei de Abril sei pelo que li e vi na televisão. E se aqui estou hoje, devo naturalmente a Abril. Devo a Abril a democracia que me elegeu e a liberdade de, como mulher, poder participar nesse processo. É o meu caso e é seguramente o caso de mais de 50% da população portuguesa que apenas conhece Abril dos livros e pelas histórias. Somos a geração Abril e talvez alguns pensem que esse estatuto exigiria uma intervenção institucional, consensual e politicamente correta e eu discordo. Pelo contrário, nós somos a geração Abril. Nós usufruímos Abril. Nós usufruímos da liberdade que hoje celebramos. Celebramos hoje aquela que deveria de ser a data mais importante da história do nosso país nos últimos 100 anos. Celebramos hoje 4 décadas do triunfo da liberdade sobre uma das mais longas ditaduras da Europa. Mas postos estes lugares comuns, há também um outro aspecto que importa assinalar, um aspecto mais individual. Refiro-me claramente à coragem pessoal, física e humana que foi necessária porque hoje, hoje, muito poucos são capazes de sequer imaginar a ousadia necessária para arriscar a prisão ou mesmo a morte num gesto tão profundamente altruísta. E aqui, caras amigas e caros amigos, não me refiro apenas às dezenas de comandantes de militares. Refiro-me também às centenas de soldados e aos milhares de cidadãos e cidadãs, homens e mulheres anónimos, desarmados, que saíram à rua e que naquele dia acabaram por criar uma espécie de proteção da operação que durou nesse dia e durante os meses seguintes. E que foi absolutamente crucial para a instauração de um verdadeiro regime democrático. Não houve apenas uma dúzia de capitães de Abril. Naquele dia e nas semanas seguintes, houve milhares de capitães de Abril. Milhares. E não quero, com isto, atenção, desvalorizar o papel de ninguém. Pelo contrário, o consenso e unanimidade que a revolução gerou na sociedade só pode valorizar o papel de quem a preparou e a organizou. E esse é o meu ponto. Em 40 anos, muito mudou. Eu nasci, logo depois, vós nascestes e crescestes, crescemos todos. E o mundo mudou. Do nosso sistema político à nossa economia, do nosso dia-a-dia, do acesso à educação, da comunicação, da informação, tudo mudou. Mas mudou também a forma como o país vê o 25 de Abril. Apesar da sua importância, não vemos pessoas na rua, nem grandes celebrações. E aqui felicito, naturalmente, o PSD e a Comissão Coordenadora por estas significativas comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril. E vou fazê-lo na pessoa do Presidente da Comissão, Dr. Francisco Balcemao. E dizia eu, não houve, não há grandes celebrações, nem grande interesse. Para além da relevância mediática e das celebrações oficiais, pouco mais temos. Do movimento quase consensual e quase unânime, passámos para um ponto de discórdia tão politizado e tão partidarizado como outra coisa qualquer. E a verdade é esta, por muito que não queremos reconhecer. O país está longe do 25 de Abril. Está longe destas celebrações. Está longe de querer saber. E alguns até dirão que isso é responsabilidade deste governo, da troika, da austeridade. Mas um olhar menos parcial saberá que esta não é uma consequência deste ou daquele governo, nem deste ou daquele momento. É uma tendência que dura há décadas. Hoje tratamos o 40º aniversário da Revolução, mas daqui a um ano será a mesma coisa. Daqui a dois, talvez pior, daqui a três ainda mais e voltaremos a falar do 25 de Abril nos 50 anos. E como é que um movimento quase consensual, unânime, passa a ser um ponto de discórdia e ignorado por grande parte da população? Como é que passamos tão rapidamente dos milhares de capitães de Abril para uma meia dúzia? Como foi isto possível? E é esta reflexão que eu claramente queria aqui deixar. Foi possível e o que era de todos passou a ser pin para usar na lapela de alguns. Passou a ser símbolo para usar nos autodores de alguns partidos. Passou a ser apropriado, usado, explorado politicamente. Abril, de símbolo nacional, passou a logótipo partidário, expressão com direitos de autor e copyright. E até se banalizou aquela ideia de que a democracia só é democracia se forem eles a mandar. Tudo o resto é uma outra coisa qualquer, mas não é democracia. Temos uma associação com uma dúzia de sócios que se arroga no direito de falar em nome desses milhões que saíram à rua naqueles dias. Temos capitães que falam em novos golpes porque não gostam deste ou daquele governo. E pasme-se, governos que foram democraticamente eleitos, sufragados pelo povo, exatamente como ditam as conquistas de Abril. Temos Abril a negar a Abril. Abril de símbolo nacional a símbolo partidário. E meus caros amigos e caras amigas, provavelmente o que estarei a dizer não é politicamente correto, mas quanto mais o fazem, mais as pessoas se afastam, mais o cravo de finha. Minhas senhoras e meus senhores, aqueles que politizam e partidarizam Abril, fazem o pior dos serviços ao 25 de Abril e à pátria. Matam Abril e aquilo que Abril deveria simbolizar. E a questão que se impõe é esta. O que podemos nós fazer? Rejeitar Abril ou lembrar que Abril é mais do que um movimento partidário. E claramente que a segunda hipótese é a resposta de alguém como eu. E deveria ser a resposta de toda esta imensa geração Abril. Porque há mais que Abril do que o simples outdoor partidário ou as reclamações políticas daquela meia dúzia. Há mais. Há muito mais. Ou alguém imaginaria Salgueiro Maia a exigir discursar no Parlamento? Alguém imagina Salgueiro Maia a explicar que há abrilistas de primeira e abrilistas de segunda? Dizer que esta não é uma democracia? Há mais. Eu acredito que há muito mais. E por isso estamos aqui hoje. E o que nos move, o que nos une, o que nos move e o que nos deve unir é a ideia de que o 25 de Abril não é uma data, nem um fim em si próprio. É o início de um longo processo, de um caminho que todos aqui temos de fazer. É a ideia de que ainda estamos no princípio do caminho e que o caminho só nós é que o podemos trilhar. Nós e principalmente vós, 40 jovens, que simbolizam os 40 anos de 25 de Abril, sois vós os guardiões dos ideais de Abril. Sois vós a quem compete perpetuar Abril. Sois vós, somos nós a quem compete continuar a abrir as portas que Abril abriu. Disse, 25 de Abril sempre, 25 de Abril para sempre. Muito obrigada. 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 Obrigada.